Primeiro cachorro da história que não gosta de passear, olha isso. Vai, Geek! Vamos passear agora, Geek! Vai, Geek! Vem! Passear, Geek! Você não quer passear, cara? Geek, não se joga daí, Geek! Gente, alguém explica isso. Um cachorro que não gosta de passear! Geek, vem! Olha só! Agora não tem jeito. Vai, 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 vai! Vamos, Geek! Vem! Vem! Geek! Gente, ele não... Ele odeia passear. Eu nunca vi isso na minha vida, Geek! Aê! Vambora! Vambora! Bora, Geek! Tirou? O cachorro enlouqueceu, maluco! Virou das manias! Vai, Geek! Vamos passear! Vai, vai, vai! Vamo lá! Vem! Caralho! Já era, já era, Geek! Já era! Você não dá pra lutar! Vai! Agora foi! Pronto! Vamo passear! Ele se recusa! Pelo amor de Deus! Caralho! Ele se recusa! Ele se recusa a descer pra ir passear! Conseguiu! Olha! Geek, vem! Geek! E olha quem voltou 10 minutos depois! Caralho! Já de novo! Cara, esse teu cachorro é obeso mórbido! Ô, Geek! Tu é bem cachorro do teu pai mesmo! Gordo e preguiçoso! O cachorro da Pugliese não é assim! E agora você vai tecer!